A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso 49º programa aqui da Momento Luz, da Rádio Transcendental. Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas para equilíbrio emocional, para desenvolvimento pessoal, para autoconhecimento. E hoje o nosso tema é, eu vou falar um pouquinho de uma das técnicas que eu atuo, que é a constelação familiar sistêmica individual. Então, eu atendo especificamente com a constelação sistêmica individual. Então, quando eu trago aqui esses temas para vocês, para a gente compartilhar, para a gente refletir algumas questões pessoais, e eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória, antes da gente começar o programa de hoje. Quem vem acompanhando os meus programas tem o meu YouTube, tem o meu Instagram, eu atendo especificamente, atendo pessoas com as terapias desde 2014. Mas, muito antes disso, eu já tinha começado os meus estudos. Então, eu fiz minha primeira graduação, eu fiz na área da administração de empresas, atuei nessa área. Depois eu fiz uma pós-graduação, fiz na área de psicologia, desenvolvimento humano. Sempre foi uma área que me... a área do RH, da gestão de pessoas, a área do desenvolvimento de pessoas. Sempre foi uma área matemática que sempre me chamou a atenção, sempre gostei muito de atuar nessa área. Fiz, trabalhei muitos anos nessa área, recrutamento, treinamento de pessoas. Atuei em outras áreas da administração. Enfim, e aí fui... Paralelamente, eu sempre fui estudando, na época da minha graduação, por exemplo, da minha primeira graduação, eu tinha muitos amigos da área da psicologia, que eu sempre estava estudando, principalmente o conhecimento da psicanálise, o conhecimento da psicologia analítica, que é do Jung, o Carl Gustav Jung. Então, é uma psicologia que sempre me despertou, me chamou muita atenção, sempre atraiu a minha atenção para aprofundar mais esse estudo, esse conhecimento. Paralelamente, sempre fui trabalhando de forma voluntária, estudando, me desenvolvendo na área da espiritualidade. Sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução como pessoas, a nossa evolução moral. Então, fui para a área do conhecimento mais espiritualista, estudei vários anos, sou voluntária, trabalho voluntariamente em grupos kardecistas, mais especificamente da doutrina espírita. Gosto de estudar essa área, mas também estudo outras vertentes da espiritualidade, outras vertentes para a gente ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão de mundo. depois eu fiz um mestrado na área da educação, só que eu engravidei, acabei não concluindo, mas assim, eu fiz quase um ano e meio do mestrado. Então, sou muito grata porque eu tive várias aulas com professores, muito conhecimento. Então, educação é para tudo, né gente? Educação é para a vida, uma postura educadora. Quando a gente atende uma pessoa, quando a gente está num relacionamento familiar, ou está num relacionamento interpessoal, ou amoroso, ou profissional, a educação permeia todas as nossas relações. Então, educação é tudo. Então, eu tive a oportunidade, sou muito grata por ter tido essa oportunidade de estudar com vários mestres, doutores e adquirir bastante conhecimento, apesar de não ter concluído o mestrado. Mas tudo isso é para falar para vocês que eu continuei e sempre estou buscando mais estudo, mais conhecimento, mais aprimoramento, porque eu acho que é contínuo o nosso desenvolvimento. Não para em apenas uma formação. Depois eu fui fazer uma formação numa escola de alquimia em São Paulo, que é para desenvolvimento de terapeutas que trabalham especificamente com o sistema de florais alquímicos e astrológicos que é do sistema Joel Aleixo. É um laboratório, hoje o laboratório se chama Alchem Lab, né? Então, é um laboratório específico com florais mais personalizados, também focado em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, em equilíbrio emocional. É uma terapia que trabalha através da energia das flores, da energia dos minerais, trazendo uma alquimia interior, trazendo desenvolvimento pessoal. Foram quatro anos de estudo, então bastante tempo também aí tentando o aprofundamento, o autoconhecimento. Eu cheguei nessa terapia buscando um desenvolvimento pessoal também, né? E depois acabei fazendo a formação de quatro anos nesse laboratório. E depois fiz uma formação, que é o nosso tema de hoje, né? Também fiz uma formação em constelação sistêmica familiar de um ano e meio. Então, sempre a base de muito estudo. E aí, também fiz, numa outra época, fiz um MBA em gestão estratégica, né? O olhar mais estratégico, que também a gente acaba utilizando, não só para o mundo corporativo, mas para a nossa vida pessoal. A visão estratégica, a gente pode também adaptar para tudo. Também fiz um MBA nessa área. E também fiz uma segunda graduação em psicologia. Então, o estudo é contínuo, né? Eu não pretendo também parar por aqui. Eu continuo estudando, continuo compartilhando tudo que eu venho desenvolvendo. Então, o que faz sentido para mim, eu trago para o meu atendimento, eu trago para as pessoas que eu atendo. Eu ofereço aquilo que eu aprendi, que eu adquiri, que fez sentido para mim. Então, eu ofereço isso no atendimento. E hoje eu vou falar especificamente dessa ferramenta, que é a constelação familiar sistêmica, que eu fiz essa formação de um ano e meio. Então, o que é constelação, gente? Assim, eu vou trazer a minha abordagem. De tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei, de todas as constelações que eu participei, constelações presenciais, constelações à distância, constelação individual, eu fiz todo esse estudo, vivenciei essa experiência, eu fiz a minha formação e eu trago para a minha prática aquilo que fez sentido para mim, aquilo que, para mim, houve uma transformação. Então, eu sempre trago aquilo que, para mim, deu um resultado, que eu senti um efeito. Então, eu trago isso no meu atendimento terapêutico. Então, é que a minha visão não é a mais certa, não é a mais errada, não é a única, é apenas a minha forma de olhar para essa técnica, que é a constelação familiar, que foi desenvolvida pelo alemão, o Bertin Helliger. Então, ele era um grande estudioso do tema. A gente fala que foi a pessoa que revelou, que trouxe, estruturou essa prática para todos que se interessam. A gente sabe que a constelação familiar é uma técnica que, inclusive, está sendo usada no judiciário, para tratar conflitos familiares, por exemplo, e outras questões jurídicas. Então, é uma área específica da constelação familiar que está crescendo bastante para a resolução de conflitos. Então, realmente é uma técnica terapêutica. Então, eu trato, realmente, como uma técnica, de forma bastante, com base em bastante estudo, em bastante análise. Então, eu trato como mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então, qual é o conceito que está por trás da constelação? É bem simples. Então, assim, nós estamos aqui vivos e nós temos uma ancestralidade, todos nós. Todos os seres humanos têm um pai, uma mãe, independente de você conhecer esse pai e essa mãe, você tem um avô, uma avó, um bisavô, um bisavó. Então, você tem toda uma hierarquia ancestral. Essa hierarquia ancestral, você carrega em seu DNA, você carrega em seu campo psíquico, você carrega em seu inconsciente toda a informação desses ancestrais. Então, muitas vezes, um sentimento de culpa, um bloqueio de relacionamento, um bloqueio de comunicação, uma dificuldade que você sente hoje na sua vida, pode estar atrelado a essa ancestralidade que a gente carrega. Então, a gente pode ver em muitas famílias, assim, a repetição de padrões, por exemplo. Então, assim, mulheres que sofrem violência. Então, assim, a bisavó sofreu a violência do bisavô, depois a avó também sofreu, depois você acaba sofrendo também. Então, a constelação familiar tenta identificar esses emaranhados. Então, no meu trabalho, eu tento identificar usando essa ferramenta para a gente acessar essas informações e a gente trabalhar o quê? A harmonização, o equilíbrio desses emaranhados. Então, assim, é para a gente organizar todo esse emaranhado que a gente acaba carregando de forma inconsciente. Então, por exemplo, um padrão de comportamento, a gente pode puxar de um pai, a gente pode puxar de um bisavô, sem perceber, de forma inconsciente. E a constelação, no momento que a gente está fazendo o trabalho, a gente tenta identificar esses emaranhados e fazer esse processo terapêutico, né, gente? Então, a constelação é um processo terapêutico. Às vezes, em uma única sessão, a pessoa vem, trata algumas questões e não sente necessidade, ou não precisa fazer uma nova constelação. Você pode fazer um novo tema. Então, você trata um tema, deixa um tempo e depois faz uma nova constelação para um novo tema. Então, quem criou a constelação? O Bert Hellinger, ele era filósofo, teólogo, psicólogo. Então, ele desenvolveu essa técnica observando como a influência familiar, a influência do nosso sistema familiar interfere no nosso momento presente, interfere na nossa vida presente. Então, ele observou isso e foi desenvolvendo, eu tenho até um pouquinho do material que eu trabalho. Então, assim, questões relacionadas a profissional, questões profissionais, questões de relacionamento, questões com filhos, questões com ex-marido, ex-esposa, questões com pai, com mãe, com irmãos. Todos os conflitos, a gente consegue tratar com essa ferramenta. Então, o que é constelação familiar? Constelação familiar é uma prática terapêutica, como a gente está falando, usada para tratar questões. Pode ser uma questão física, uma questão psicológica, uma questão emocional. Então, quando a gente coloca essa dinâmica, quando a gente faz esse trabalho, eu trabalho individualmente com os bonecos, quando a gente faz essa dinâmica, por meio dessa constelação, a gente consegue identificar alguns acontecimentos, algumas memórias, elas vêm à tona, algumas memórias também. E aí a gente consegue reorganizar o sistema pessoal. Então, a gente trabalha com... Tem as frases específicas, né? Para a gente utilizar naquele momento, as ordens de cura, né? Como o próprio Beste mencionava. Então, essas ordens de cura, gente, é para tentar reequilibrar o nosso sistema familiar dentro do nosso campo psíquico, dentro da nossa história pessoal. Porque o que importa é como a gente está olhando para aquilo naquele momento, como a gente está olhando para aquela situação naquele momento. Quando você muda, quando você ressignifica o olhar para aquela questão ou para aquele trauma que você viveu, isso já é o começo da mudança. Então, se eu tive um trauma de infância com a mãe ou com o pai ou com o avô e eu olho para aquilo de uma outra forma e eu tento limpar esse trauma, eu tento tratar esse trauma de uma forma diferente, isso muda totalmente a forma como eu conduzo a minha vida dali para frente. Então, essa prática pode ser entendida como uma terapia breve, né? Uma terapia que, às vezes, apenas em uma sessão, ou seja, que não requer uma sessão, uma continuidade, não é obrigatório ter continuidade, né? Então, é uma terapia breve. Isso acontece porque a constelação familiar atua de forma energética, digamos assim, a turma, eu prefiro falar que atua no campo do inconsciente para solucionar os conflitos e suas dinâmicas consistem em montar o nosso sistema familiar e entrar em contato com esse campo, ou seja, entrar em contato com esse campo psíquico dos nossos familiares. Então, é o campo morfogenético. Então, esse campo morfogenético que rege todas as famílias, eu faço um paralelo, por exemplo, uma associação livre minha aqui, eu faço um paralelo com o inconsciente coletivo do Jung, né? Então, o Jung já afirmava isso, lá atrás ele já afirmava que nós somos, né? Nós somos compostos, o nosso inconsciente individual é composto por todos os inconscientes dos nossos ancestrais. Então, a gente já traz essa memória, né? No nosso inconsciente, essa memória ancestral. E o inconsciente coletivo, que é o inconsciente de todo o planeta, é a memória que está lá registrada, a memória de todo o planeta. Então, assim, é o inconsciente coletivo. Então, as memórias de todo o planeta está nessa... A gente acessa essa informação. Então, por exemplo, religião. Tem várias culturas que tem várias religiões que vão trazendo memórias ancestrais ao longo da história. Então, religião, os símbolos, né? Então, Jung traz toda uma fundamentação, dedicou uma vida inteira de estudos para mostrar isso, como o inconsciente, os registros ancestrais, a cultura, a história, a história de vida, a história familiar, como isso vai repercutindo no nosso psiquismo, na formação da nossa personalidade. E aí, quando a gente acessa o campo homofogenético, eu faço esse paralelo, que, na verdade, esse campo nada mais é do quê? Do nosso inconsciente ali, do inconsciente familiar, da memória ancestral que rege aquela família. Então, famílias que tiveram imigrantes de outros países, então, sempre tem, assim, uma tendência a ter uma sensação de abandono, uma sensação de não pertencimento, por exemplo. Famílias que tiveram histórico de alcoolismo na família, então, tem uma situação, aí, que está no campo homofogenético da família, que a gente pode acabar acessando e tratando essa questão, olhando para esse desequilíbrio do sistema. Então, um ponto importante da constelação é a gente identificar o ponto de desequilíbrio do sistema. Então, tem até um outro vídeo que eu gravei mais curtinho, falando das três leis sistêmicas, também escritas pelo Bert Hellinger. Então, essas três leis sistêmicas, que se a gente consegue, isso é o papel do terapeuta, identificar onde está o ponto do desequilíbrio sistêmico. E aí, a gente vai trabalhar com aquele ponto. O ponto pode ser a relação com o avô, a relação do avô com o pai, a relação da mãe com o filho, a relação de um ex-marido, a relação de um... pode ser um primeiro filho que ia nascer e não nasceu. Então, tem uma série de situações que a gente pode identificar um ponto de desequilíbrio e a gente vai tratar esse ponto voltando, né, voltando esse reequilíbrio sistêmico, incluindo novamente, por exemplo, se tem uma exclusão de uma pessoa, se alguém se sente excluído no sistema, a gente volta essa pessoa para o sistema. Ou seja, a gente inclui reorganizando a força do sistema, gente. Então, assim, nós somos... nós representamos a força do nosso sistema familiar. Então, se a gente nega a nossa história, se a gente tem vergonha da nossa história, se a gente sente culpa da nossa história, se a gente não aceita a nossa história, todos esses sentimentos geram o quê? Geram um enfraquecimento do nosso sistema familiar e, consequentemente, geram um enfraquecimento da nossa personalidade. Então, esse link, essa conexão é muito importante no processo de constelação familiar sistêmica. Você entender que tudo o que você sente enfraquece ou te fortalece e, ao mesmo tempo, ou enfraquece o seu sistema ou fortalece o seu sistema. Então, a constelação familiar, gente, essa técnica terapêutica, não tem o objetivo de substituir outras terapias. Então, por isso que eu, particularmente, trabalho com essa técnica e com outras técnicas terapêuticas. Então, elas se integram. ela não tem o propósito de substituir. Ela serve como um complemento e uma possibilidade que o indivíduo encontra para ter conhecimento sobre uma questão com outro olhar, com uma nova forma de olhar aquela questão. Então, é uma terapia muito profunda e que, muitas vezes, você não precisa realizar várias sessões. Tem pessoa que acaba gostando, pessoas que eu atendo, por exemplo, que tratam a questão do trabalho. aí sentiu uma mudança, sentiu uma melhora, sentiu uma ressignificação, volta para tratar, por exemplo, relacionamentos e assim sucessivamente. Então, a constelação familiar, que ele está falando como nasceu a constelação, como eu já falei, quem quiser pesquisar mais, tem muito material, muito conteúdo na internet, que o nosso tempo aqui é curto, mas o Bertrand Helig, alemão, filósofo, psicólogo, criou essa terapia que ele estudou durante 16 anos. Ele foi missionário na África do Sul, numa tribo Zulu, e percebeu que os integrantes da tribo possuíam uma dinâmica própria para a resolução dos seus conflitos. Olha que interessante, uma tribo, ou seja, um sistema, tinha uma forma própria de conduzir. Então, ele colocou o seguinte, ninguém tinha um problema na tribo, quando algo acontecia, esse problema era de todos. Então, a tribo tinha já essa prática desenvolvida de forma intuitiva, com a sabedoria da tribo. Então, quando a tribo tinha um problema, a tribo entendia que aquele problema era de todos. Então, quando uma pessoa da tribo estava com algum problema, o problema era compartilhado com todos. Então, não havia fatos isolados. e sim um porquê coletivo. Então, se alguém sofre, se alguém da tribo sofre, todos estão sofrendo ao mesmo tempo. Olha o link. Então, se uma pessoa da família está sofrendo, seja um avô que já faleceu, seja um bisavô, se alguém sofreu no sistema e continua em sofrimento, todo o sistema sofre, todo o sistema adoece, inclusive você, a pessoa que está constelando no momento. então, após esse período, o Berti voltou para a Alemanha, decidiu estudar de forma mais profunda a psicologia, tornou-se assim, se aprofundou nesses estudos em várias terapias, psicanálise, a terapia da gestalt, a análise transacional, a hipnoterapia, a terapia de sistemas familiares. Então, essas diferentes correntes associadas a outros conceitos estudados por ele, pelo Berti Heliger, foram fundamentais para que ele chegasse nesse método e constituísse esse método. Então, olha só, gente, a constelação, ele desenvolveu esse método, mas ele também mergulhou em outros conceitos, ele mergulhou em outras terapias, em outras abordagens terapêuticas, por exemplo, a gestalt, é uma abordagem terapeuta super tradicional, a análise transacional, então assim, ele foi mergulhando e constituindo o seu método. Então, lá por volta dos anos 80, ele começou de fato a trabalhar com grupos, a trabalhar com as constelações familiares, na época não era possível explicar todos os mecanismos, fazendo com que ela fosse tratada, ainda naquela época era tratada como algo místico, algo, e não é, é realmente uma técnica terapêutica. Na década de 90, então, foi possível, quando vai ampliando essa coisa do DNA, ampliando o conhecimento científico do genoma humano, a gente começa a descobrir que os genes, houve nos anos 90, a confirmação, que os genes, a nossa genética, transmite memórias ancestrais para gerações futuras. Então, essas memórias passaram a ser conhecidas em âmbito científico, ou seja, foi confirmada com as memórias epigenéticas. Então, a epigenética hoje confirma tudo isso que já estava acontecendo. Olha lá, tinha uma tribo na África que já sentia que se uma pessoa sofre, todo o sistema sofre. Então, algo ancestral é passado de uma pessoa para outra. E mais para frente, o biólogo inglês, teve um biólogo inglês que fundamentou a teoria dos campos morfogenéticos. Então, tudo isso foi fortalecendo, dando mais sentido, mais significado, mais robusto para a terapia da constelação familiar. Então, indicação de livro, tem um livro do Constelações Familiares, do Bert Hellinger, o reconhecimento das ordens do amor. Então, gente, a constelação basicamente é o que? Uma terapia que busca acessar novamente essa energia do amor familiar. Trazer novamente esse amor para o círculo familiar. Trazer novamente o equilíbrio do sistema familiar. Então, a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco, dando continuidade, que eu preciso fazer dois blocos, mas, em sequência, a gente continua. Vamos falar de forma mais aprofundada como que esse amor a gente reorganiza esse amor através de nós. Se você consegue reorganizar sistemicamente esse amor dentro de você, você leva isso para todo o seu sistema familiar e para todos os seus familiares e para todos os seus ancestrais também. Então, a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco. Tchau, tchau, até daqui a pouco. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Diense Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Rádio Transcendental Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Diense Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Olá pessoal, estamos de volta continuando aqui o nosso segundo bloco falando sobre constelação familiar eu sou Priscila Ditz Priscila Dietz com um E no meio então quem quiser seguir lá no meu YouTube no meu Instagram tem as minhas redes sociais quem quiser agendar uma consulta tem o meu site também que é o prisciladitz.blogspot.com quem quiser mandar dúvidas sugestões estou à disposição tá bom e tem meu WhatsApp também quem está na rádio meu WhatsApp é o 011 97969 92 14 então eu atendo presencialmente aqui no meu consultório em São Paulo aqui na região de Perdizes próximo ao Hospital São Camilo e atendo online para todo o Brasil também atendo pessoas fora do país também então felizmente a tecnologia ajuda a gente nesses atendimentos da distância inclusive a constelação familiar que eu estou apresentando aqui para vocês hoje falando um pouquinho mais dos conceitos dessa técnica terapêutica eu atendo a distância também ok então falando um pouquinho mais aí da constelação a gente estava falando o que? dessa ordem do amor né então assim o amor a constelação ela vai crescer cada vez mais né a partir de agora as pessoas vão se dar conta da importância de você entender melhor a si mesmo entender melhor os seus familiares a sua história pessoal da onde você veio porque que você tem determinados tipos de sentimentos porque determinadas situações se repetem na sua vida e muitas vezes você não entende porque ou não compreende então tudo isso a gente consegue acessar e entender melhor através de técnicas terapêuticas né então a constelação é uma técnica que traz muita informação ao mesmo tempo então é uma técnica bem completa pra gente resolver questões sistêmicas questões familiares bloqueios né enfim então gente como eu estava falando eu associo muito a constelação familiar aos conhecimentos do Jung né então o Jung ele explicou e estudou o inconsciente coletivo a sua vida inteira né então o inconsciente coletivo é uma das principais teorias do Jung e ele defendia né e estudou e pesquisou e aprofundou dizendo que realmente existe um conjunto de pensamentos um conjunto de sentimentos compartilhados entre as pessoas então assim o que que acontece quando esse sentimento é positivo no sistema familiar você vai ter o que uma cadeia de sentimentos positivos de força dentro desse sistema familiar quando o sentimento é negativo você vai ter uma repetição desse padrão negativo então a importância da gente olhar pra essas questões familiares olhar pra essas questões sistêmicas não é só pra gente melhorar o nosso desenvolvimento é um ato de amor né um ato de amor aos nossos descendentes então aos nossos filhos aos nossos netos aos nossos bisnetos né mesmo que a gente não tenha filhos aos nossos sobrinhos né a pessoas que estão à nossa volta ah eu não tenho sobrinho aos nossos irmãos ah eu não tenho irmão é um ato de amor a você mesmo então assim sempre nós estaremos fazendo parte de um sistema familiar mesmo que você não tenha filhos ou não tenha descendentes diretos você tem uma linhagem ancestral e uma linhagem familiar que vai se perpetuar ao longo do tempo então gente a mente humana tem essas características inatas que estão impressas como resultado da evolução familiar então a evolução ancestral então a pessoa fala ah mas eu não acredito não tem como não é algo que precisa ser que você precisa acreditar que existe uma reencarnação por exemplo se você acredita ok se você não acredita a gente está não está tratando reencarnações a gente está tratando o que? olhando para quem? olhando para os seus ancestrais então todos nós temos ancestralidade todos nós temos ancestrais tem estudos que já mostram que estudos com ratos em universidades super renomadas aí do mundo mostra que o estresse é transmitido geneticamente então eles colocam uma ratinha estressada estressa uma ratinha e essa ratinha gera filhotes que já nascem estressados outra ratinha que está em um ambiente tranquilo um ambiente equilibrado gera ratinhos mais tranquilos uma ratinha que tem pânico medo insegurança estresse ela vai ela vai transmitir isso no seu gen para as próximas gerações então isso já está sendo estudado e comprovado gente isso é uma das principais comprovações agora do nosso dos anos 90 então imagina o medo é transmitido então se eu tenho medo se eu tenho pânico se eu tenho estresse se eu tenho ansiedade se eu tenho culpa isso é transmitido de forma geracional para as próximas gerações então quais são os preceitos da constelação familiar então quando o Berge ele validou as ordens do amor ele estava justamente trazendo à tona esse tema para as famílias gente quando a gente tem um desequilíbrio se você for analisar profundamente esse desequilíbrio vai estar associado a uma falta de amor e essa falta de amor no seu sistema familiar uma falta de amor que você às vezes não nomeia dessa forma mas a sensação de exclusão é uma falta de amor então ele escreveu as ordens do amor em cima dessa observação em cima dessa prática então as três as três leis que ele definiu que são importantes mantendo o sistema familiar equilibrado é a lei do pertencimento aquela coisa de pertencer àquele sistema a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio então a lei do pertencimento ó gente então quando um indivíduo do sistema ele está se sentindo excluído ele não se sente ele não se sente parte daquele sistema algo algo já está em desequilíbrio esse sentimento vai gerar uma série de consequências para a vida pessoal desse indivíduo e para todo o seu sistema familiar seja as famílias seja a sua ancestralidade seja as próximas gerações então todo indivíduo por natureza tem a necessidade de se pertencer de pertencer a um grupo sendo assim ao nascer uma pessoa ela nasce e ela precisa sentir que faz parte de um sistema ela precisa se sentir amada ela precisa se sentir cuidado ela não só precisa nós somos os únicos seres que a gente nasce e precisamos de cuidados ainda durante muitos anos para a gente conseguir sobreviver então essa premissa vale inclusive se algum membro da família comete algum ato considerado errado abominável algum crime então mesmo que algum assassinato algum abuso então mesmo que esse indivíduo do sistema cresceu nesse sistema e cometeu algum ato que é repudiado pelo sistema ele está excluído do sistema e isso já quebra a lei do pertencimento ou se a pessoa se sente rejeitado no sistema é uma pessoa que é extremamente criticada uma criança extremamente criticada extremamente exigida então não é só exemplos de situações muito graves gente exemplos muito simples o excesso de rigidez com a criança a criança começa a repudiar a se sentir repudiada pela família a se sentir não amada não incluída também quebra a lei do pertencimento então o problema é quando essa pessoa que está afastada essa pessoa que está excluída do sistema familiar isso vai causando um sofrimento que a gente chama a dor da exclusão ou a dor dos excluídos e isso pode ocasionar problemas como eu já disse nas gerações futuras e também problemas em todo o seu sistema isso faz com que os sucessores da família reproduzam e sejam de alguma forma afetados por essa exclusão sem saber o real motivo exemplo exemplo real que eu já atendi a pessoa não consegue se relacionar com homens nunca dá certo o relacionamento isso aqui é uma mulher nunca dá certo o relacionamento nunca dá certo sempre tem problemas de relacionamento o que aconteceu no passado então ela teve o pai assassinado tá gente então assim o assassinato do pai a revolta a dor dessa exclusão faz com que ela assuma inconscientemente esse papel da dor do pai e assim ela não se sente merecedora de ter de ser feliz de ter relacionamentos ela se sente em dívida com esse pai de forma inconsciente um exemplo bem simples a gente tô resumindo mas é uma coisa muito mais complexa quando a gente tá fazendo a constelação mergulhando nesse momento da constelação com a pessoa então além disso a lei do pertencimento também se aplica quando uma pessoa foi prejudicada por alguém da família então quantos casos a gente não vê de brigas de brigas de herança né brigas entre irmãos né um exemplo seria um dos pais ter tido uma relação afetiva mal resolvida no passado antes de conhecer a pessoa com quem se casou então por exemplo o pai tem uma relação com a primeira mulher uma primeira pessoa não dá certo tem algum problema ou tem algum aborto dessa relação enfim isso vai gerar uma consequência pra esse novo sistema familiar então essa falta de resolução esse emaranhado isso essas coisas mal resolvidas sensação de injustiça sensação de julgamento sensação de culpa são pontos de desequilíbrio do sistema familiar que precisam ser olhados precisam ser tratados precisam ser digeridos digamos assim pelo sistema familiar então a lei da hierarquia vamos falar um pouquinho sobre a lei da hierarquia então além de pertencer que a gente acabou de falar da lei do pertencimento o indivíduo precisa entender compreender aceitar a lei da hierarquia então a gente precisa entender qual é o nosso papel qual é o nosso lugar no nosso sistema familiar então de acordo com o Bert essa lei precisa contemplar a hierarquia de respeito que vem primeiro então assim a cultura japonesa tem muito isso né gente assim a cultura japonesa eles são extremamente extremamente respeitosos com os ancestrais tem toda uma cultura de respeito a essa ancestralidade então a lei da hierarquia o Bert foi observando que isso é muito importante instituir e essa lei está muito clara para as pessoas qual é o seu papel naquela família qual é o seu lugar na história familiar então é muito comum que os filhos passem a ocupar o papel dos pais por exemplo dentro da família ainda mais agora gente nós estamos tendo o que? muitas famílias com muitas famílias divorciadas muitos casais divorciados muito divórcio muita separação que está gerando ainda mais conflitos emaranhados familiares e aí é muito comum na hora que tem uma separação inconscientemente um filho assume o papel do genitor assume o papel do pai ou assume o papel da mãe e aí vai vivendo aquele papel então tem vários casos que inconscientemente a gente acaba assumindo esse papel de pai só que você não é um pai você é o filho o seu pai está lá o seu pai continua existindo fora daquela casa mas ele continua sendo o pai na hierarquia familiar esse é o conceito do entendimento da lei da hierarquia isso automaticamente vai causar um desequilíbrio no seu sistema os filhos não podem ser isso aqui o Bert ele esclarece que os filhos não podem ser maiores do que os pais a gente não pode ser maior do que o nosso avô do que o nosso pai quando isso acontece as pessoas param de ocupar os seus respectivos lugares dentro do sistema gerando um desequilíbrio sistêmico esse tipo de desequilíbrio pode fazer com que os pais naquela família manifestem um comportamento infantilizado e os filhos fiquem ansiosos pois estão carregando estão carregando um peso emocional uma responsabilidade uma carga que não é sua então assim o pai sai de cena não assume o papel a filha ou o filho acaba assumindo e isso gera todo uma angústia uma frustração um desequilíbrio essa pessoa que assumiu o papel do pai ou da mãe pode ter problemas de relacionamento problemas com seus próprios relacionamentos então gente respeitar a hierarquia significa a gente entender o nosso papel dentro do sistema e a gente também respeitar a hierarquia e o papel do outro então respeitar o papel do irmão respeitar o papel da mãe respeitar e aceitar o papel do pai tá então respeitar e aceitar a hierarquia dos nossos antepassados a gente consegue reequilibrar novamente o nosso sistema tá segundo uma das ordens do amor uma das leis do amor desenvolvido aí e trabalhado nessa terapia da constelação familiar sistêmica então a última lei a lei do equilíbrio então uma vez que a gente tem a hierarquia nós temos o pertencimento nós precisamos olhar para o equilíbrio para o equilíbrio familiar então muitos dos desequilíbrios dos sistemas familiares acontecem porque não há um equilíbrio entre dar e receber dentro do sistema familiar esse tipo de manifestação pode acontecer por exemplo dentro de um relacionamento afetivo em que dois ou mais né acabam tendo relações desequilibradas então gente por exemplo uma pessoa que se doa muito no relacionamento e o outro não chega uma hora que você doa você faz tudo você se faz presente você é carinhoso você está sempre doando então está aqui o homem e vamos pegar dois representantes então esse aqui doa 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 esse aqui só recebe o que vai acontecer esse aqui vai ficando maior e esse aqui vai ficando mais distante chega uma hora que esse aqui que está recebendo muito ele se sente inconscientemente em dívida e ele percebe que ele não consegue mais repor todo esse sentimento toda essa doação ele não consegue ele fica muito distante e aí o que acontece com esse aqui ele sai ele quer sair ele quer fugir da situação ele quer fugir do sistema porque ele não consegue ele pensa que ele não consegue mais repor todo esse amor toda essa dedicação toda essa doação que ele recebeu ele se sente mais inferiorizado gente então tudo isso aqui que eu estou falando são processos inconscientes que muitas vezes a gente não percebe quando você está na relação lá você está discutindo você está brigando você está com vários conflitos mas na verdade o que está acontecendo esse aqui está se sentindo embaixo esse aqui está em cima e aí o casal vai se distanciando né e aí não consegue mais ter o equilíbrio então equilíbrio é os dois estarem em harmonia então a gente acostuma acreditar que se doar doar o amor não traz consequências negativas mas a experiência o conhecimento todo esse estudo de constelações familiares que acontece em todos esses anos né por diversos desde o Best Healing até todos os terapeutas que são formados e se desenvolvem estudam as relações familiares o que a gente percebe que a doação excessiva de amor gera um desequilíbrio quer ver um outro exemplo a mãe que doa que se doa para o filho o excesso de super proteção o excesso de controle o excesso de apego o que vai gerando um distanciamento do filho em relação a mãe olha só o excesso de proteção não é isso que acontece que a gente vê na prática então assim esse desequilíbrio pode fazer com que a pessoa que recebe demais torne-se dependente então também tem a questão de se tornar dependente do outro passando a ser também menos interessante então outro exemplo que ele está falando aqui é esse aqui que doa muito esse aqui fica dependente excessivamente por conta da doação e aí esse aqui que estava doando muito fala eu não quero mais cansei eu cansei dessa relação e aí a pessoa se distancia e esse aqui fica lá no buraco desequilíbrio novamente então isso faz com que a pessoa que se doou demais mas não recebeu a troca necessária busque outras pessoas outras distrações então esse é um exemplo de desequilíbrio que acaba causando as traições por exemplo então a pessoa doou 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 não sentiu o retorno essa daqui se sente no direito de buscar esse amor buscar essa atenção buscar esse afeto fora do sistema o que que gera desequilíbrio sistêmico desequilíbrio familiar e aí tem que buscar uma harmonização novamente desse sistema veja bem gente não estou julgando não é julgamento todas as práticas terapêuticas eu trago como premissa básica da minha ética profissional que não existe julgamento nós estamos analisando a situação que inconscientemente essa pessoa acaba indo para uma traição para um relacionamento extra conjugal e não consegue romper essa pessoa não consegue falar vamos terminar e acaba indo para um relacionamento extra conjugal a gente tem que olhar para essa pessoa e entender por que ela também não consegue romper porque ela não consegue limpar e se libertar desse relacionamento sem provocar o sofrimento é essa questão que a gente analisa que toda ação existe uma reação toda ação existe uma consequência dentro do sistema tanto para você quanto para todo o seu sistema familiar essa é a visão riquíssima e super importante que a constelação familiar traz para a gente e se a gente for fazer uma analogia com outras filosofias como por exemplo uma das filosofias que é a filosofia espírita por exemplo faz todo o sentido independente de reencarnação tudo que você faz tem uma reação tem até um outro vídeo que eu falo de lei de ação e reação causa e efeito eu dou aulas eu dou palestras nos grupos que eu frequento e isso é muito nítido a constelação familiar é uma ferramenta prática uma ferramenta uma técnica terapêutica que a gente consegue olhar isso de uma forma muito clara a gente vê essas leis de ação e reação a coisa acontecendo a gente consegue enxergar naquele momento de uma forma muito lúcida não é uma coisa que eu acho é uma coisa que realmente se apresenta naquele momento então é muito rico se você ainda não não teve a oportunidade de participar de uma constelação eu trabalho com a constelação individual não trabalho com grupos eu optei por trabalhar só individualmente com a pessoa que quer constelar eu trabalho a distância online eu trabalho aqui no meu consultório com um material eu trabalho com cristais deixa eu mostrar aqui para vocês quem está aqui assistindo no vídeo trabalho com os cristais trabalho com os bonecos de madeira também e esse aqui seria o campo mórfico da constelação a gente considera como campo essa tábua então mais uma vez gratidão para quem acompanhou aqui mais um programa quem quiser saber mais tem o meu canal com vídeos mais curtos esse vídeo é um pouco mais longo que eu faço uma vez por semana para a rádio transcendental para o nosso programa em momento luz então quem quiser saber mais sobre outras terapias que eu trabalho sobre outros atendimentos terapêuticos como terapia de casal terapia individual terapia familiar terapia com florais alquímicos que são florais específicos não é qualquer floral eu estou à disposição um grande abraço e até o próximo programa tchau tchau a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grão da terra terapias telefone whatsapp 11 979 6992 14 e e e e e e e